Ó, o antes, foca do antes, que hoje eu vou fazer um depois de respeito, amiga. Vamos começar a arrumar... Gente, reboco, né, amores? Vamos falar da Mari Maria Makeup, às vezes tem que falar de reboco, tem que mostrar pra que veio. Aí eu já faço umas iluminaçõezinhas, eu fiz uma mesclinha mais boa da baunilha com a Beige Claro 2. Diamond Blender, eu gosto dela porque ela é bem grandona, então ela pega todas as regiões, ó. E aí você pode vir nos cantinhos assim, ó, ó, vindo bem... Gente, meu contorno hipermarcado, uma coisa que eu gosto de fazer, blush, tipo, blush... Agora você vai ver, ó, você vai falar, louca, mas vai dar certo. Deixa eu bem, assim, ó, chineladinha. Aí depois é o babado, você vê aí, ó, só. Porque essa área aqui é bom ficar mais rosadinha, ó. Aí, pontinha do nariz e a mesma coisa, ó. E aí eu tiro um pouquinho da base pra aparecer um pouquinho mais minha sardinha, sabe? Olha só essa jelly. Meu Deus. Perfeita. Então, você tem uma responsabilidade muito grande perante a isso, porque quando você desenvolve um produto e você tá mostrando os detalhes, a sua audiência vai cobrar isso de você, é uma marca, muitas vezes não precisa mostrar cada detalhe. Então, quando você é uma influenciadora, você preza pela transparência. Eu sempre prezei muito pela transparência. Então, quando eu comecei a fazer a minha marca, eu queria que fizesse um título pras minhas servidoras. Então, você se sente muito cobrado. Mas, ao mesmo tempo, você tem aquela força, né? Porque eles acreditam, eles fazem parte do processo e eles compram a ideia. Então, eles fazem parte de tudo. Eles estão construindo um produto onde eles viram a matéria-prima, onde eles viram a construção, a divulgação, tudo. Toda a história. Estão junto com você nesse caminho inteiro. Exatamente. E é onde viu a influenciadora crescer também. Então, toda a minha trajetória, as pessoas que me consomem, acabam comprando o meu produto também. Legal. Muito bacana.